Música Boa noite, muito obrigado, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Agradeço a todos que estão assistindo em casa, a todos que estão presentes, meu muito obrigado. Vamos hoje trabalhar um pouco mais, estudar e aprofundar essa filosofia tão maravilhosa que leva nossos pensamentos e sentimentos cada vez mais para Deus. E para iniciarmos, vamos fazer uma oração que consta nesse livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Massaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração para exterminar todos os males, pecados e carmas maléficos. Conta na página 200, lembrando que o meu livro é a 37ª impressão. Se você tiver o livro em casa e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Se quiser também pode fechar os olhos, assumir a posição de oração ou uma posição confortável, elevar os seus pensamentos e sentir profundamente dentro de você que a vida de Deus está pulsando intensamente. Vamos então? Oração para exterminar todos os males, pecados e carmas maléficos. Deus é amor infinito. O amor faz ver unicamente a perfeição da imagem verdadeira, nunca as imperfeições do aspecto fenomênico. Deus não vê nossos defeitos. Quando Deus nos fita, todos os nossos defeitos se extinguem, do mesmo modo que, quando surge a luz, toda a treva deixa de existir. O perdão de Deus não é um perdão relativo, que consiste em tolerar nossas falhas depois de tê-las descoberto. Da mesma forma que a luz extermina a treva, Deus extingue nossos defeitos. Quando volvemos nossa mente a Deus, nossos defeitos se extinguem. A prática através do qual volvemos nossa mente a Deus é a meditação. Shin Sokan. Devemos perdoar os erros aos nossos semelhantes, exatamente como Deus perdoa-nos os defeitos. Isto é, em vez de focalizar os defeitos e erros do outro e perdoar-lhe com tolerância, devemos completar fixamente a sua imagem verdadeira, que já é perfeita, e fazer com que essa perfeição se manifeste concretamente. Jesus Cristo, quando soube que Lázaro morrera, disse aos discípulos, Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou para despertá-lo. Chegando a Betânia, foi até a gruta onde o morto tinha sido sepultado a viajar quatro dias. Mesmo olhando para Lázaro, que jazia no túmulo, Jesus não viu nele um corpo morto, mas sim, e unicamente, a vida que continuava a vibrar. E chamou essa vida, dizendo em voz alta, Lázaro, sai para fora. Devemos fazer o mesmo em relação aos nossos semelhantes. Por mais imperfeita que seja a aparência fenomênica do outro, não devemos vê-la. Devemos olhar unicamente a perfeição de sua imagem verdadeira, e através de irreverência e palavras de louvor, ajudá-la a exteriorizar essa imagem verdadeira, essa natureza divina. Temos aprendido que a imagem verdadeira é o aspecto original perfeito, tal qual Deus criou. Existe eternamente, em estado perfeito, não se macula, não se desgasta e jamais se extingue. Mas, se não afitarmos através da meditação, ela não se manifestará. A perfeição da imagem verdadeira só se manifesta através da contemplação. Se o outro manifesta um aspecto imperfeito, é porque a nossa mente ainda não está suficientemente empenhada na prática de contemplar a perfeição da imagem verdadeira do próximo. Se procurarmos contemplar continuamente a imagem verdadeira perfeita do outro com maior empenho, a perfeição de sua imagem verdadeira acabará se manifestando infalivelmente. Não diga que não consegue contemplar a perfeição da imagem verdadeira do outro, apesar de se esforçar para isso, alegando que é demasiadamente acentuada a imperfeição fenomênica dele. Podemos comparar a imperfeição fenomênica à barreira a ser transposta numa competição de salto com vara. Agora, quanto maior a capacidade do atleta, mais alta é a barreira a ser transposta. Se a barreira da imperfeição fenomênica que se apresenta agora diante de você está muito alta, a ponte de constituir obstáculo é porque já se levou até esse nível a capacidade que sua alma tem de contemplar a perfeição da imagem verdadeira transcendendo o fenômeno. Portanto, exortando a sua própria coragem e aumentando a autoconfiança, transcenda a barreira da imperfeição fenomênica do outro e contemple a perfeição da imagem verdadeira dele. Cada pessoa que você encontra é uma personificação do amor de Deus que procura elevar cada vez mais a sua alma. Sem se ater aos defeitos fenomênicos do outro, contemple-o com reverência e gratidão a perfeição dessa pessoa manifestar-se-á infalivelmente. Muito obrigado, muito obrigado. Oração simplesmente espetacular em que o professor Massaro Teniguchi nos ensina e nos exorta. Precisamos contemplar e o meio de contemplar é a meditação Shinsokan. Quanto mais fizermos a meditação e contemplarmos a imagem verdadeira nossa e do outro, mais ela manifestar-se-á. Ou seja, o nosso trabalho é contemplar a imagem verdadeira e não se ater aos defeitos nem às imperfeições fenomênicas. Diante da treva, a luz sempre prevalece. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a audiência de você de casa, aqui quem está presente. Muito, muito, muito obrigado. Uma grande alegria poder estar novamente com vocês para estudarmos juntos e elevarmos o nosso pensamento, aprofundando a nossa consciência da nossa natureza divina com os ensinamentos da Seychelles. Para mim é uma grande alegria. Quero agradecer profundamente a todo mundo que sempre deixa uma mensagem de carinho nos canais da Seychelles e da Meditação Shinsokan, ambos do YouTube. Meu, muito obrigado. Para mim é uma grande honra e alegria poder compartilhar esse ensinamento com vocês. Muito, 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 muito obrigado mesmo. E hoje nós vamos estudar esse tema que é maravilhoso. É um tema muito profundo. Então nós vamos tentar fazer uma viagem, lembrando que não é a nossa intenção esgotar o assunto. Nós vamos trabalhar apenas um dos aspectos, mas que neste momento aparenta ser muito importante. Não que os outros não o sejam. Mas neste momento nós vamos abordar por este ponto. E antes de começar, eu queria falar uma coisa que é muito importante. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Muitas vezes as pessoas ficam desesperadas e ficam procurando orientações pessoais dos diversos preletores da Seychelles. Quando a gente entende um pouco a história da Seychelles, a gente vê a importância que os livros têm dentro da construção do nosso conhecimento. O professor Massaro Teniguchi, quando começou o movimento da Seychelles, era pequeno. Eram feitas reuniões na casa dele. Então se reuniam dezenas de pessoas para assistir a palestra e logo depois ele orientava todas elas. A Seychelles foi crescendo porque as pessoas começaram a praticar os ensinamentos e começaram a obter graças naturalmente. Essa não era a intenção do professor Massaro Teniguchi. O professor Massaro Teniguchi, quando iniciou o movimento da Seychelles, tinha um viés de um movimento cívico, de mudança da postura das pessoas. E não com a intenção de fazer um movimento religioso. Acabou virando um movimento religioso. Por quê? Porque as pessoas começaram a obter milagres e sentirem a conexão com Deus. Então elas começaram a ter a Seychelles como um movimento religioso. E o professor Massaro Teniguchi escreveu a revista Seychelles e fazia as explanações, dava as palestras na casa dele. E o movimento começou a crescer. Chegou um ponto que ganhou grandes, começou a ganhar maior força. E as pessoas começaram a enviar muitas e muitas cartas, porque muitos leitores começaram, muitas pessoas começaram a se tornar leitoras da revista Seychelles. E mandavam cartas para ele e ele respondia. Chegou um ponto que ele não conseguia mais responder as cartas e atender a tantos pedidos de orientação pessoal, porque lhe faltava tempo. O que o professor Massaro Teniguchi começou a fazer? Ele começou a escrever continuamente todas as bases do ensinamento, com todas as questões necessárias para que nós possamos compreender e praticar, a fim de dar orientação ao maior número de pessoas, sem necessitar da presença física dele. E mais, ele começou a preencher esse livro com inúmeros relatos daqueles que praticavam e transformavam a sua vida. Ou seja, a doutrina da Seychelles, ela é repleta de ensinamentos e orientações pessoais que vão te ajudar a transformar qualquer situação da sua vida. Então tem as mais variadas orientações que o professor Massaro Teniguchi passa dentro da doutrina da Seychelles, dentro da bibliografia dela, que são fantásticas. Doença, cura de doenças específicas, situações financeiras, situações amorosas, problemas conjugais, problemas de educação, filhos rebeldes, filhos que estão mexendo com coisas erradas. Tudo isso você encontra dentro da doutrina da Seychelles. Porque o professor Massaro Teniguchi percebeu, eu não consigo orientar todo mundo. Não dá para orientar todo mundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever o maior número possível de livros, a fim de que as pessoas lendo, obtenham o conhecimento e a força necessária para praticar. Por que eu estou falando isso? Exatamente para que vocês tenham sempre em mente, procurem nos livros, leiam nos livros que vocês vão encontrar inúmeras, inúmeras respostas aos seus questionamentos. E mais, os livros estão repletos de relatos fantásticos que mostram o quanto que a prática da Seychelles muda a nossa vida. E esses relatos, eles engrandecem a nossa alma, eles nos dão força, porque mostram que não é uma coisa só teórica. É algo realmente prático, é algo realmente vívido, que quando nós colocamos o nosso dia a dia, ou quando nós mudamos o nosso modo de viver, transforma a nossa realidade e a manifestação fenomênica se torna muito mais pura, muito mais bela, muito mais maravilhosa. E para nós falarmos desse tema maravilhoso, eu vou utilizar hoje o livro A Verdade, volume 8. Nós vamos falar, abre os olhos e veja a luz. Abrir os olhos e ver a luz. Numa expressão que tem um profundo cunho espiritual, que não é apenas abrir os olhos fenomênicos para ver a luz visível, mas sim abrir os olhos mentais para ver a luz da vida de Deus. Nós vamos usar o livro A Verdade, volume 8, que é uma das coleções principais. A coleção A Verdade é composta de 10 volumes, mais o seu volume suplementar. Esse livro fala sobre fé, é um livro maravilhoso, profundo, muito especial. Nós vamos falar do capítulo 14. O meu livro é a sexta edição, nós estamos na página 301. O capítulo 14 fala, abre os olhos e veja a luz. E o professor Massaro Taniguchi começa assim, e eu peço licença que nós vamos ler um pouquinho. Abre os olhos da mente. Ah, lembrando, dentro dos inúmeros livros, tanto da coleção A Verdade e da Vida, que é composta de 40 volumes, como da coleção A Verdade, tem inúmeros relatos que são maravilhosos, e algumas vezes nós trazemos esses relatos para que possamos compartilhar, para que a gente possa ver e crescer. E aqui o professor Massaro Taniguchi vai começar com um grande relato. Vamos lá. Abre os olhos da mente é o subtítulo. Certo dia, o professor Exaburu Watanabe, mencionado no livro Lições para o Cotidiano, que é da Ascente Onoe, recebeu a carta de uma senhora pedindo, dois pontos, abre aspas, Minha irmã está cega há muitos anos. Haveria possibilidade de curá-la? Gostaria de levá-la à presença do senhor, mas ela vive sempre triste e não gosta de sair de casa. Portanto, solicito-lhe o favor de vir visitá-la num domingo, a fim de conversar com ela. Fecha aspas. Atendendo a solicitação, o gentil professor Exaburu Watanabe foi à casa dessa senhora e lá encontrou uma moça de aproximadamente 20 anos de idade que, pessimista devido à cegueira, estava deitada num canto do quarto, sobre um acolchoado empoeirado e usando cobertas que pareciam não ter sido trocadas há muito tempo. Gentilmente, o professor Exaburu Watanabe explicou-lhe o seguinte, dois pontos, abre aspas, O fato de não enxergar é porque você não vê a luz do universo. Luz do universo significa todas as dádivas do universo, tais como os raios solares, a água, o solo, o alimento, tudo o que nos beneficia. Aceitar com gratidão essas dádivas do universo é ver a luz do universo. Adotando essa atitude mental, os olhos de sua mente se abrirão e sendo o corpo sombra da mente, seus olhos carnais também se abrirão e você passará a enxergar. Portanto, Doravante, procure agradecer a todas as coisas do universo, mesmo as dádivas mais insignificantes. Aceite-as com gratidão. Mas não basta sentir gratidão. É indispensável também colocar em prática esse espírito de gratidão. Embora você tenha dificuldade em se locomover devido à cegueira, é necessário praticar algo que beneficie o outro, como fazer a faxina, dobrar os cobertores, caso contrário, você não terá realmente manifestado a sua gratidão. Fecha aspas. Após ouvir essas palavras do professor Watanabe, essa moça abandonou completamente o sentimento de tristeza e revolta contra Deus e as pessoas. Levantou-se Tatiano, dobrou e guardou a coberta após agradecer-lhe. Lavou o rosto e, enquanto acariciava seu irmãozinho, começou a enxergar. O ponto que merece maior atenção nesse relato é o fato de que essa moça recuperou a visão quando começou a praticar o amor e a gratidão, desapegando-se de sua infelicidade. O simples entendimento intelectual da verdade, sem a prática, não move a vida, que é a ação, portanto, não produz nenhum efeito. Quando o conhecer a verdade passa a ser um ato da vida global, surge naturalmente o desejo de agir e, quando isso ocorre, a pessoa torna-se um com a grande vida do universo, sendo vivificada por ela, razão pela qual a doença desaparece e os olhos começam a enxergar. Conhecer a verdade é necessário praticá-la com total fervor. É fundamental a fusão do conhecimento com a prática, da fé com a ação. Sem o que, por mais que uma pessoa aprenda a verdade com o cérebro e a transmita bem através de pregações, esse conhecimento ainda não é verdadeiro. Somente quando o conhecer se torna a agir é que a vida manifesta o resultado no seu todo. A despeito da verdade, o homem se transforma segundo a sua mente. Existem pessoas que afirmam não conseguir se tornar saudável por mais que pensem sou saudável. Isso ocorre porque elas só afirmam com o cérebro e não com todo o seu ser. Aquele que sente com todo o seu ser sou saudável e age também como pessoa saudável impreterivelmente recupera a saúde. Quem diz que não consegue obter nenhuma graça apesar de ter lido a coleção A Verdade da Vida é aquele que compreendeu a verdade apenas intelectualmente e está negligenciando a sua prática é através da prática que jorram a infinita vida e a infinita sabedoria do mundo da imagem verdadeira com sua perfeição e harmonia abrindo-se novos caminhos. Fantástico! E olha que isso daí eu li apenas duas páginas duas páginas e alguma coisinha. é impressionante o como que o professor Massaro Taniguchi trouxe esse relato e aprofundou e vamos nós lá trabalharmos pelo menos parte daquilo que o professor Massaro Taniguchi trouxe. Olha que lindo Abra os olhos e veja a luz. Então o professor Massaro Taniguchi trouxe esse exemplo dessa moça de vinte e poucos anos de vinte anos que não estava enxergando já há alguns anos e ela se curou dessa cegueira aparente quando ela abriu os olhos abrir os olhos lembrando já disse esse abre os olhos não são os olhos carnais é abrir os olhos da mente para você enxergar a luz do universo e o que é a luz do universo? São as infinitas bênçãos que nós temos ao nosso redor o tempo todo então aquela pessoa que consegue agradecer as mais simples coisas ela é uma pessoa que abre os olhos para a luz do universo exatamente por ela abrir os olhos para a luz do universo percebendo as graças é que a vida se manifesta de maneira profunda de maneira assim extraordinária olha só o professor fala aqui o ponto que merece maior atenção nesse relato é o fato de que essa moça recuperou a visão quando começou a praticar o amor e a gratidão vamos lá essa moça começou a praticar o amor praticar praticar o amor e a gratidão olha que coisa fantástica o professor Massaro Teniguti fala olha que interessante no parágrafo anterior ele fala assim após ouvir essas palavras o professor Watanabe essa moça abandonou completamente o sentimento de tristeza e revolta contra Deus e as pessoas levantou-se Tatiano dobrou e guardou a coberta após agradecer-lhe lavou o rosto enquanto acariciava seu irmãozinho começou a enxergar então vamos imaginar essa moça ela estava passando o dia no quarto deitada você vê que na descrição fala até que o tatame estava empoeirado e a coberta parecia ser antiga então ela provavelmente só ficava no canto revoltada com tudo e com Deus pelo fato de estar cega então ela só estava pensando na própria vida e estava apegada somente aos seus sofrimentos e ela não por desconhecer que ela era capaz de levar a felicidade ao próximo mesmo estando cega ela achava que ela estava fadada a desgraça a viver a infelicidade quando o proletor Watanabe falou com ela o professor Watanabe falou com ela não você precisa enxergar mas para enxergar você precisa agradecer e mais você precisa praticar ele deu para ela o caminho para transformar a vida então olha só ela cega decidiu levantar não vou ficar mais deitada foi tatiano com as dificuldades dela dobrou a coberta foi lavar o rosto e foi fazer um carinho no irmão nesse momento dentro dela gerou uma revolução porque a vida que estava dentro dela falou assim pera lá você é vida superior à limitação corporal e você pode fazer algo sim em benefício do próximo ela praticou o que? o amor e a gratidão a gratidão em cuidar daquilo que cuidava dela que é a cama e o cobertor então ela teve gratidão aquilo que cuidava dela ela manifestou isso e amor não só cuidando das coisas como lavando o rosto se cuidando e fazendo um carinho no irmão então esse simples ato fez uma revolução na vida dela lembrando que um ponto é que ela abandonou os sentimentos de tristeza e revolta então olha só o nosso trabalho na Sei Tionoe quando a gente bate muito na tecla temos que praticar temos que praticar o que que significa isso é nós abandonarmos os sentimentos ruins e negativos que nos aprisionavam para que possamos com os novos sentimentos abrir os olhos mentais é isso que faz quantas pessoas chegam aqui presas rancorosas tristes desamparadas envolvidas no ódio e nós vamos desamarrando esses sentimentos a fim de que a pessoa se liberte e abra os olhos e veja a luz de Deus e quando a pessoa abre os olhos e vê a luz de Deus transforma a existência dela mas para que isso seja possível ela precisa abandonar os sentimentos e praticar por isso que eu bato tanto na tecla tem que praticar tem que praticar tem que praticar e o professor Massaro Trenutti fala tem pessoas que falam nossa eu já li o livro e nada mudou por que que já leu o livro e nada mudou porque não praticou não transformou a gente precisa o caminho do crescimento espiritual na nossa vida é a nossa transformação o caminho do amadurecimento espiritual da nossa vida é a nossa mudança é a nossa transformação quando nós nos transformamos o nosso ambiente também se transforma então olha como é que é importante abrir os olhos é você também transformar a maneira de enxergar e praticar então algumas pessoas ficam só na intelectualidade ah eu já li e nada mudou nada mudou porque você não mudou é preciso que você mude para que as coisas se transformem quando você muda tudo ao seu redor também se transforma então esse ponto é fundamental necessário para que compreenda como é o processo de abrir a luz abrir os olhos para enxergar a luz de Deus para enxergar as bênçãos do universo então nós começamos a treinar nas coisas simples nós começamos a agradecer aquilo que está ao nosso redor a gente agradece a roupa do nosso corpo a gente agradece o fato de ter água encanada a gente agradece o fato dos alimentos por mais simples que eles sejam a gente agradece a nossa casa por mais simplória que ela seja e nesse processo nós vamos agradecendo nós começamos a praticar a transformação porque o amor e a gratidão são fundamentais para a nossa vida a gratidão é o veículo pelo qual o amor se manifesta se Deus é amor se Deus é amor como é que eu faço para manifestar esse grandioso amor de Deus que está presente em tudo já que Deus é amor quando eu agradeço o amor se manifesta por isso que a gratidão é tão forte e a gente trabalha tanto ela dentro da Seishonui porque a gratidão é o veículo para se manifestar o amor o professor Massaro Tenengut fala precisamos praticar o amor e a gratidão quando a gente pratica o amor e a gratidão a gente abre os olhos mentais e enxergamos a luz da vida de Deus é impressionante essa revolução que acontece na nossa vida é impressionante e por que ela acontece porque dentro de nós já existe essa luz se ela não existisse não seria possível nós exteriorizarmos por que nós conseguimos retirar essa grandiosidade de Deus dentro de nós porque ele já existe então quando nós transformamos o nosso interior por meio da prática quando nós modificamos o nosso interior quando nós revolucionamos o nosso interior os nossos olhos mentais se abrem e nós enxergamos um mundo extremamente maravilhoso preletor não tem como a gente olha para o lado só tem coisas ruins guerra pandemia são desgraças e mais desgraças mas isso porque a mente está olhando somente o aspecto fenomênico nós temos que transcender isso daí para enxergar a graça para enxergar a bênção ou seja nós precisamos olhar a bênção que está ao nosso redor e não dar tanta força para aquilo que está tão ruim porque que o mundo está manifestando tantas coisas ruins porque a mente da humanidade está com os olhos fechados para a luz divina então a mente da humanidade tem medo a mente da humanidade tem ódio a mente da humanidade tem revolta a mente da humanidade disputa a mente da humanidade é gananciosa a mente da humanidade mente trapaceia isso tudo vai acumulando manifesta nessas situações fenomênicas no momento em que as pessoas começam a descobrir a natureza divina delas elas vão corrigindo os pensamentos corrigindo os pensamentos a manifestação se projeta de forma correta o trabalho começa do indivíduo e se se abre para o mundo olha que interessante começa do indivíduo se cada pessoa começar a descobrir por meio da prática a transformar a sua vida a gente constrói uma sociedade mais feliz porque que a sociedade hoje em dia está tão complexa e tão confusa porque as pessoas estão infelizes as pessoas estão infelizes por isso que as pessoas estão manifestando tantas situações de conflito ódio raiva por quê? porque as pessoas estão infelizes se o mundo estivesse infeliz as pessoas não estavam brigando tanto como estão brigando hoje estão brigando por quê? porque há muita infelicidade dentro do coração olha que legal o que o professor Massaro Teningut fala o simples entendimento intelectual da verdade sem a prática não move a vida que é ação portanto não produz nenhum efeito aquelas pessoas que falam poxa mas eu estou na seite ou nem nada está mudando é porque não está agindo não está fazendo da prática do amor e da gratidão o norte da sua existência continua utilizando ou pensando em utilizar as leis mentais simplesmente a seu bel prazer eu vou fazer a meditação que eu vou enriquecer aí a pergunta pra que você quer enriquecer? pra eu mostrar pra fulano que eu sou melhor do que ele esse não é o motivo real que a gente tem que desejar a riqueza todos nós já somos ricos da nossa natureza divina mas qual é a razão de eu manifestar a riqueza ainda mais? é para que eu possa beneficiar o maior número de pessoas é esse pensamento que constrói o caminho ou constrói as bases corretas pra você manifestar quando conhecer a verdade passa a ser um ato da vida global surge naturalmente o desejo de agir e quando isso ocorre a pessoa torna-se um com a grande vida do universo sendo vivificada por ela razão pela qual a doença desaparece e os olhos começam a enxergar como é que a doença desaparece? quando a vida volta a fluir plenamente na sua mente quando a vida volta a fluir plenamente na manifestação fenomênica tudo se corrige olha só a vida ela toma conta do seu corpo de uma maneira espetacular quando ela perde contato ou quando ela deixa de agir em algum determinado local exatamente pela ilusão mental que aquele momento faz a luz se ausentar o seu corpo aparenta doente então é muito é muito comum por exemplo em momentos logo após uma briga logo após uma discussão logo após um sentimento muito forte de revolta a pessoa adoecer é muito comum por que isso acontece? porque no momento você tem aquela explosão do sentimento negativo a vida perde um pouco o contato que ela tinha acaba que a mente fica um pouco obscurecida e manifesta-se algo que não é a natureza da vida então quando você corrige a mente pela prática quando você corrige e permite que a vida manifeste-se novamente plenamente o corpo se cura e se cura dos mais variados sintomas das mais variadas situações é impressionante o tanto de relato que nós temos o tanto de situações assim que nós podemos vivenciar que são assim únicos quando nós deixamos a vida manifestar plenamente tem uma história de uma moça que uma vez ela me mandou um relato e a ela estava com várias pedras na vesícula várias pedras e ela inclusive mandou foto para mim do da radiografia que ela fez com as pedras sinalização das pedras e ela mandou desesperada para mim falando assim ó minha cirurgia semana que vem eu estou com inúmeras pedras eu não sei o que eu faço eu estou desesperada e eu passei a prática para ela agradeça papai e ao seu marido a ela mas por que que eu tenho que agradecer papai e marido pedra é sinônimo de sentimento duro você está com muita raiva muita mágoa você precisa sentir gratidão porque quando você sente gratidão o amor se manifesta e ela como estava muito desesperada ela começou a fazer essa prática começou a fazer e agradecer papai e agradecer o marido e ela como estava muito mas muito temerosa então ela só conseguiu agradecer ela passou um dia agradecendo agradecendo fez milhares de vezes obrigado meu marido obrigado meu papai obrigado meu marido obrigado meu papai obrigado meu marido e ela foi começando a acalmar e ela foi sentindo um bem estar passado uma semana a data marcada para a cirurgia acabou sendo adiada uma semana o médico teve um problema teve que adiar uma semana aí essa moça virou e falou assim nossa é agora que eu vou intensificar e ela pegou intensificou bastante essa prática e ficou agradecendo o marido e ficou agradecendo o papai e fez a oração do perdão da Sei Tchonuê que é uma oração mais completa e começou a fazer oração de perdão para o papai oração de perdão para o marido terminado aquela semana o médico virou e falou assim então nós vamos fazer a cirurgia qual não foi a surpresa que quando na cirurgia abriram na hora que foram tirar as pedras da vesícula não tinha mais pedra nenhuma todas as pedras haviam dissolvido o médico falou mas espera lá nós estamos com a radiografia que está aqui cadê as pedras o corpo dela eliminou naturalmente como que o corpo dela fez isso simples quando a vida volta a fluir quando a vida volta a fluir ela naturalmente trabalha a recuperação seu corpo é tão fantástico ele é tão fantástico que ele já sabe como se consertar isso é da própria natureza do corpo ele sabe como resolver as situações a medicina vem para auxiliar a medicina vem para ajudar a medicina vem para trazer elementos que fortaleçam a vida mas a vida já sabe por si só só que quando a pessoa transforma a mente ela deixa que a vida aja de maneira muito mais livre com muito mais força nós temos também o relato da Patrícia lá do Rio Grande do Norte que ela me mandou também divulgadora que é maravilhoso o relato dela ela estava a ginecologista dela ela até ela me autorizou a contar esse relato a ginecologista dela ligou para ela e falou que ela estava precisando urgentemente ir lá conversar e quando chegou ela estava com uma inflamação no útero que era uma inflamação não era cancerígena mas era classificada como pré-cancerígena seríssimo e que ia precisar fazer uma cirurgia e naquele momento ela falou meu Deus como é que eu vou fazer a cirurgia e ela tomou a decisão de fazer a meditação Shinsokan e sentir que era um com Deus então ela assistia as palestras da meditação Shinsokan ela também pegou orientação com uma grande preletora lá da região dela a preletora passou também uma mentalização para ela fazer passou palavras afirmativas para ela fazer durante a meditação Shinsokan e ela foi fazendo aquilo e ela foi sentindo o amor de Deus o bonito é que ela conta que ela foi fazendo a meditação e ela foi se sentindo envolvida no amor de Deus ela foi se levando e ela sentiu opa eu já não sou mais a mesma mulher de alguns dias atrás ela sentiu naturalmente que eu me transformei a pessoa que estava doente não existe mais porque eu agora sou vida eu sou um com Deus ela sentiu verdadeiramente a luz de Deus ela sentiu Deus a envolver olha só ela abriu os olhos ela abriu os olhos mentais e conseguiu sentir a vida de Deus pelo meio da prática da meditação Shinsokan pelos estudos assistindo as palestras conversando com a preletora que a orientou na hora que ela sentiu a vida de Deus ela volta na médica naturalmente o tempo passou ela volta na médica e a médica fala vamos fazer a cirurgia ela antes vamos fazer de novo os exames e a médica vamos vamos fazer vamos repetir os exames e quando repetiu os exames ela estava curada como é que ela conseguiu essa graça é exatamente porque no processo dela de sentir a vida de Deus ela praticou a gratidão e um amor isso fez com que ela abrisse os olhos então muitas vezes as pessoas acham que ah eu vou sentar e vou meditar durante 17 horas seguidas e vai manifestar cuidado muitas vezes essa ideia de querer meditar muito é uma ideia do seguinte eu quero ganhar as coisas sem esforço quando na verdade você precisa meditar e praticar de nada adianta você estar lá flui para o meu interior o infinito amor de Deus se você não manifesta esse amor flui para dentro de mim infinita sabedoria se você não manifesta a sabedoria você precisa manifestar o amor a sabedoria a gratidão por meio de ações então você fez a meditação Shin Sokan terminou estou no mundo de Deus sou plenamente saudável ora se você é plenamente saudável levante-se e vá fazer coisas em benefício ao próximo como essa moça que estava cega levantou-se foi arrumar a cama foi lavar o seu rosto e foi fazer um carinho no irmão ela tomou a ação tem pessoas que ficam assim ah eu vou me curar mas é que eu estou tão doente não vai curar se você já está afirmando que você está tão doente como é que cura cura quando você toma a decisão meu corpo é vida por mais que o corpo fenomênico esteja podre caindo se despedaçando a vida que habita dentro de mim ela é saudável ela é eterna aí você se levanta vigoroso você se levanta forte você se levanta decidida a fazer aquilo que é feito e você começa a levar a felicidade ao próximo você começa a fazer algo em benefício ao próximo você pratica o amor e a gratidão ah é dois passos e meio para cura dois passos e meio para cura é impressionante como a gente quando trabalha com gratidão o amor naquilo que a gente faz dia a dia as coisas se curam as coisas se resolvem várias pessoas são curadas exatamente quando elas se libertam das mazelas da ilusão quantas pessoas às vezes chegam aqui em Brasília na própria reunião da meditação Shinsokan estão com dores pelo corpo estão sofrendo com alguma situação estão doentes e se curam quando simplesmente libertam a mente dos sofrimentos para de odiar cara odiar não vai resolver todo mundo que sofre algum mal óbvio fica chateado fica revoltado é óbvio ninguém tem sangue de barata a pessoa quando faz uma coisa com a gente a gente fica chateado só que o ponto é vai resolver odiar a pessoa não vai não vai resolver o teu problema pelo contrário vai piorar a situação você já toma uma pancada de alguém vai vir uma outra pancada da tua própria mente que vai obstruir a vida daqui a pouco o seu corpo está começando a cair aos pedaços para evitar isso o que a gente faz vamos botar em prática o amor e a gratidão se alguém me fez mal eu liberto ele desse sofrimento também eu não quero mais segurar esse ódio eu não quero mais segurar essa mágoa eu não quero mais segurar esse rancor eu liberto nesse momento porque Deus que está dentro de mim vai me dar forças para que eu consiga perdoar tanto gente que hoje nós vamos fazer uma prática da meditação Shinsokan especial que é a prática da meditação Shinsokan para contemplar a aura suave como a lua cheia e ela é maravilhosa porque não só engrandece a nossa alma mas também nos ensina a perdoar e abençoar as pessoas porque quando nós nos libertamos dos sentimentos ruins está pronto o terreno para que nós possamos praticar a gratidão e amor e isso faz com que nós abramos os nossos olhos e enxerguemos a luz de Deus é fantástico como é que isso transforma a vida é fantástico como é que isso revoluciona a nossa existência é fantástico o quanto que isso transforma e é por isso que nós temos resultados fantásticos uma vez veio na reunião uma senhora ela não conseguia dobrar o joelho e ela teve que entrar aqui subir pelo elevador que nós temos aqui no prédio da regional é dois andares só mas ela subiu no elevador e ela veio mancando e sentou e ela foi assistindo a palestra e a palestra foi falando sobre amor e perdão e ela foi lembrando de quem ela estava com muita raiva ela estava com muito ódio de uma pessoa que tinha feito uma coisa falado alguma coisa que ela não tinha gostado e durante a prática ela parou para pensar ela falou assim olha não foi legal mas eu também não vou manter esse sentimento ruim dentro de mim que isso não vai resolver e ela começou mentalmente fulana eu te perdoo você me perdoa nós somos um perante Deus Deus te ama eu também te amo e começou a repetir despretensiosamente ela foi se sentindo bem ela foi se sentindo leve ela foi se sentindo assim com uma sensação assim como se estivesse sendo tocada pela brisa da primavera e ela foi ficando feliz parou de fazer a mentalização voltou a prestar atenção na palestra riu de algumas coisas quando terminou a palestra ela sem se perceber ela levantou foi dando tchau para todo mundo e foi embora andando só se percebeu que curou quando chegou em casa quando ela chegou em casa ela gente ela parou meu Deus meu joelho aí ela não está mais doendo ela foi embora e nem percebeu nem se lembrou da doença por quê? soltou o sofrimento soltou o sofrimento e foi para a prática por isso que a gente bate na tecla pratica pratica a meditação Shishokan que você começa a se sentir envolto na luz na força na espiritualidade superior do amor de Deus aí você tem condições de fazer como foi dito na oração antes que é para você visualizar a imagem verdadeira do próximo para ajudar a exteriorizar e você também começa a exteriorizar a sua imagem verdadeira e mais com essa prática você vai se libertando dos sentimentos ruins e você vai abrindo vai arando o solo sagrado da sua mente para plantar a semente da gratidão e do amor aí você transforma a sua existência aí meu amigo é correr para o abraço é por isso que o professor Massaro Teniguti fala é conhecendo a verdade é necessário praticá-la com total fervor de nada adianta a pessoa ficar falando só da boca para fora é necessário praticar quem pratica muda aí é impressionante é por isso que eu falo quem pratica os ensinamentos da Seitioner transforma a sua vida vou repetir quem pratica os ensinamentos da Seitioner transforma a sua vida eu sou um fervoroso adepto da Seitioner porque eu pratiquei e transformei minha vida porque minha vida eu fiz tudo para querer dar errado parece que eu falei assim ó o que eu posso fazer para estragar e eu fui lá e fiz aí avacalei tudo aí graças aos ensinamentos da Seitioner eu pude corrigir eu pude transformar e hoje eu vivo uma vida muito feliz graças a esses ensinamentos é por tal motivo que eu me dedico tanto para retribuir a graça que eu recebi e para dar oportunidade a que outras pessoas também descubram sua natureza divina possam transformar e levar uma vida muito realizada é fundamental a fusão do conhecimento com a prática da fé com a ação sem o que por mais que uma pessoa apreenda a verdade com o cérebro e transmita bem através de pregações esse conhecimento ainda não é verdadeiro somente quando conhecer se torna agir é que a vida manifesta o resultado no seu todo ah essa frase aqui é fantástica dá para você imprimir fazer um adesivo e colocar no seu carro botar no seu ônibus somente quando conhecer se torna agir é que a vida manifesta o resultado no seu todo vou falar mais uma vez somente quando conhecer se torna agir é que a vida manifesta o resultado no seu todo vamos aqui colocar porque isso aqui é maravilhoso somente quando conhecer então eu conheci eu conheço a verdade o homem é filho de Deus então eu tenho que agir como então o conhecer ele vira o agir eu conheci a verdade então eu tenho que agir somente quando isso acontece é que a vida manifesta-se como um todo então ou seja qual é o caminho para que a gente possa transformar a nossa existência é quando nós tomamos conhecimento agimos e a vida simplesmente ela passa a manifestar-se com plenitude então o trabalho dessas palestras é exatamente divulgar o conhecer e incentivar as pessoas a agir mas não adianta só você conhecer se você não agir muitas pessoas chegam e falam assim preletor reze por mim o exemplo que eu dou e minha esposa também ela adora dar esse exemplo é o seguinte o que adianta eu ir no dentista no seu lugar se é o seu dente que está doendo claro eu rezo para você para te dar toda a força para enviar vibrações de luz para mim é um grande prazer uma grande honra poder rezar pelos outros mas não é suficiente se você também não agir a pessoa que pede oração muitas vezes ela está mendigando ela está tentando ver se alguém resolve o problema dela mas é você que precisa resolver então quando você decide agir a vida ela passa a manifestar-se olha só o professor Massaro Tengut fala aqui também uma coisa que é muito legal é preciso fundir conhe... é preciso fundir conhecimento conhecimento que é a mesma coisa aqui é conhecimento mais prática conhecimento mais prática e aqui embaixo fé mais ação é importantíssimo se nós não fizermos isso a vida ela não passa a manifestar-se na sua plenitude o conhecimento tem que vir com prática a fé ela tem que vir com a ação a pessoa fala eu tenho uma fé fervorosa você vai descobrir se a pessoa tem uma fé fervorosa de acordo com as ações dela são as ações que vão dizer se realmente a pessoa tem uma fé ou não capaz de transformar capaz de modificar então olha só precisamos abrir os olhos como é que nós abrimos os olhos não é simplesmente com conhecimento conhecimento ele é fundamental que é o primeiro passo não estou falando que conhecimento não seja importante ele é muito importante sim e ele nos ajuda muito a agir quanto mais nós estudamos mais vontade nós temos de agir e quanto mais nós agimos mais nós temos vontade de estudar para fim de que fazer com que essa junção do conhecimento da prática da fé e da ação faça com que a nossa vida resplandeça gigantemente na nossa vida mas é maravilhoso por isso que a Seitione transforma por isso que a Seitione é tão revolucionária por que? se a gente for parar para pensar conhecimento por conhecimento já tem na humanidade há muito tempo se você for uma pessoa com capacidade de entender profundamente as verdades contidas você vai observar que a verdade trazida pela Seitione não é algo novo não é algo novo falar que o homem é filho de Deus você já encontra em diversas escrituras tanto budistas quanto cristãs você falar que nós temos a força infinita de Deus isso já é coisa que já está aí há muito tempo Jesus Cristo disse se tiver desfé do tamanho de um grão de mostarda você será capaz de falar para aquele monte saia daqui e vá até acolá e nada lhe será impossível ora se você tiver fé nada lhe será impossível e por quê? porque a força de Deus já está no seu interior porque Jesus Cristo mesmo disse as minhas obras não sou eu quem as faço mas o Pai que habita em mim ora para Jesus falar para a pessoa que se ela tiver fé ela vai ser capaz de fazer obras fantásticas e nada lhe será impossível só vai ser viável se o Deus que habita dentro de Cristo também estiver dentro da pessoa porque Cristo falou não sou eu que realizo minhas obras é o Pai que habita em mim logo para alguém realizar obras maravilhosas como a dele o Pai também precisa estar dentro da pessoa então ou seja o próprio Jesus Cristo já ensinou a todo mundo a vida de Deus está no seu interior por isso que se você tiver fé você é capaz de fazer milagres por quê? porque a vida já está dentro de ti ora esse conhecimento já está aí há muito tempo então qual é a grande sacada da Saint-Junei por que a Saint-Junei precisou surgir no mundo? primeiro trazer um conhecimento mais atual fácil e compreensível com linguagem atual para os desenvolvimentos tanto tecnológicos quanto sociais que nós vivemos na atualidade que não são os mesmos do povo que viveu há dois mil anos atrás e mais trazer ação porque o problema é que os líderes todos eles exortavam a prática mas em razão dos inúmeros inúmeros pregadores que vieram depois foi se deixando a prática de lado e começou a viver somente a doutrina então hoje em dia nós chegamos ao ponto em que as pessoas acreditam piamente que basta acreditar que você já está salvo quando não é isso todos os líderes sempre pregaram é necessário praticar é necessário praticar Jesus Cristo exortou de nada adianta falar o meu nome se vocês não agem não fazem aquilo que eu estou mandando Jesus falou tem pessoas que dizem Deus pra cá Deus pra lá mas não faz nada o que ele chamava de hipócritas então por que? porque as pessoas acham que conhecem a verdade mas só conhecem a verdade quem vive a verdade conhecer a verdade não é uma discussão intelectual conhecer uma verdade é uma vivência diária é uma vivência religiosa na vida prática é você viver aqui e agora a essência e quando você tem uma vivência religiosa você abre os olhos e vê a luz Deus está presente aqui e agora para todas as pessoas todas as pessoas algumas vão enxergar e outras não por que? da mesma forma que o sol todos os dias brilha algumas pessoas vão abrir a janela e vão receber o calor e a luz do sol outras pessoas vão fechar a janela e virar as costas por mais que o sol brilhe aquele que fecha a janela ele vira as costas não conseguirá enxergar a luz de Deus por mais que Deus esteja presente aqui e agora na vida de todas as pessoas aqueles que fecharem os olhos mentais e se apegarem a matéria aos sentimentos ruins a ganância ao ódio ao desprezo a raiva a tudo aquilo a tristeza a melancolia desesperança a pessoa que se agarrar a esses sentimentos ruins ela estará fechando fortemente os olhos e não enxergará as bênçãos da luz de Deus que está ao seu redor agora no momento em que nós tomamos a decisão aquilo que é ruim se foi como o frio que eu passei na noite já não mais existe aqueles sentimentos ruins não mais terão domínio sobre mim toma firme decisão de levantar-me limpar a minha mente e eu vou agora abrir os olhos e a gente começa a trabalhar a gratidão e o amor existem pessoas que passam por problemas da vida que são problemas extremamente dolorosos eu trabalho com isso no meu dia a dia no fórum no tribunal nas varas pelas quais eu tenho a oportunidade de exercer a minha função eu me deparo com os inúmeros problemas vivenciados pelas pessoas são problemas sérios problemas profundos situações realmente dolorosas que facilmente arrancam lágrimas nos olhos de qualquer pessoa a todas as pessoas é dada a chance de tomar o rumo que quiser para a vida eu conheço pessoas que passaram por problemas gigantescos aos olhos da normalidade e essas pessoas conseguiram superar essas dificuldades e transformar a sua vida ao mesmo tempo eu conheço pessoas que não passaram por grandes problemas mas trabalham como se a vida delas fosse uma desgraça e como se não recebessem nada de bom na vida tudo depende daquilo que você se agarra existem é como se tivessem todos nós na humanidade naufragados de um barco vamos imaginar que o paraíso fosse um barco esse barco bateu no iceberg do materialismo e quebrou-se todo e estamos todos nós nadando no oceano procurando salvação aqueles que se apegam aos pensamentos positivos a esperança a luz e buscam abrir os olhos eles se seguram em tábuas e botes salvavidas e até coletes para conseguir continuar boiando e esperar a salvação entre aspas agora tem outras pessoas que com sentimento negativo é como se elas se agarrassem aos extintores de incêndio às partes pesadas as hélices do navio e vai tudo para o fundo do oceano e acaba se afogando nas desgraças e nos desesperos tudo é questão de onde você quer focar a sua mente um dia eu tive que tomar essa decisão também já passei por várias situações já senti muita raiva muito desprezo já tive muito ódio dentro do meu coração e eu precisei trabalhar isso e eu tive que optar ou eu ficava com esses sentimentos ruins ou eu dava uma guinada na minha vida e graças a Deus eu consegui trabalhar praticar o ensinamento da Setionet tenho muito ainda o que fazer tenho muito o que aprender tenho muito o que aprender tenho muito o que praticar ainda tenho muito o que manifestar mas só o fato de eu ter largado aqueles sentimentos negativos que me corroíam a minha vida já se transformou e hoje eu consigo ver um mundo repleto de esperança por que que eu vejo um mundo repleto de esperança porque quando a gente abre os olhos da mente a gente percebe que as graças de Deus estão em tudo elas estão em potencialidade quando a pessoa chega perto de mim e fala assim predetor eu estou sofrendo ali é a potencialidade de alguém encontrar a felicidade predetor eu estou doente é a potencialidade que a pessoa tem de manifestar a saúde porque se aquela pessoa tomar conhecimento da verdade e agir a vida dela vai se transformar porque a gratidão e o amor são uma prática que fazem a vida se manifestar de forma plena então é a grande chance quando uma pessoa fala assim estou sofrendo é a chance que aquela pessoa tem de transformar a vida dela por isso que divulgo com tanto empenho os ensinamentos da Sei Tchonuê porque é a chance dada às pessoas para que elas mudem a vida delas e é possível e não tem mágica nenhuma não tem nada de fantástico ah eu vou fazer alguma coisa vão surgir luzes coisas vão flutuar não tem nada disso é simples é simples sentimento ruim mata a sua alma sentimento bom vivifica a tua alma é simplório não quer dizer que seja fácil mas é muito simples tirar o ódio é difícil por isso que tem que praticar por isso tem que praticar por isso tem que agir se eliminar o ódio fosse fácil não precisava nem de religião na face da terra se amar o seu irmão fosse simples nossa não precisava nem de religião por que que existe movimentos filosóficos religiosos na face da terra porque é muito difícil é muito difícil mas é possível se você consegue praticar mudar isso você transforma a sua vida são inúmeras as pessoas que transformam a sua existência quando elas começam a praticar eu sou um exemplo por isso que eu prego e não só eu temos milhares de preletores Brasil afora mundo afora que também transformaram a sua vida quando eles praticaram por isso que na setionéia é prática é prática eu bato muito na tecla quer mudar tua vida vai praticar vai praticar vai praticar vai praticar preletor como é que eu faço pra passar no concurso público estuda ah preletor mas esse é o caminho é estudar preletor como é que eu faço pra engordar pra ganhar um corpo legal vai malhar ah mas esse é o caminho esse é o caminho que tem que ser feito como é que eu faço pra vir tornar uma pessoa inteligente e culta vai estudar ah mas vai ler livro vai adquirir cultura vivencie outras experiências ah preletor como é que eu faço pra aprender a falar uma língua treina vai treinar porque a medida que você vai treinando você vai desenvolvendo ah mas não era isso que eu queria ouvir não necessariamente o que você quer é o que é necessário pra sua alma mas pode ter certeza que o que é necessário pra sua alma vai te engrandecer então o que eu preciso fazer pra transformar minha vida abandonar os sentimentos ruins abandonar os sentimentos ruins mágoa, inveja, rancor, raiva, ódio desesperança todos os sentimentos ruins tudo aquilo que te faz mal você precisa abandonar e como é que eu abandono começa a praticar o amor e a gratidão faça algo de proveitoso pro próximo quer ver você levar alegria pra uma casa inteira lava a louça ai preletor mas lavar a louça é tão ruim por isso que quando você lava a louça você não só purifica a sua alma limpa a sua mente como você leva a felicidade ao próximo você leva a felicidade ao próximo porque todo mundo fica feliz com esse ato de amor sabe faz um agrado pro seu pai faz um agrado pra sua mãe faz um agrado pro seu marido faz um agrado pra sua esposa faz um agrado pros seus filhos faz um agrado pros seus criados pras pessoas que trabalham com você faz um agrado pra quem está ao seu redor faz um agrado pra qualquer um que está seus colegas de trabalho gente, isso é tão bom e você está fazendo com que o amor e a gratidão preenchem o coração das pessoas isso transforma isso faz com que a vida se manifeste todos os relatos da Seichonoe todos, prestem bem atenção todos os relatos da Seichonoe eles vêm quando nós temos a prática e a prática é o conhecimento mas a ação todos os relatos por que que todos os relatos tem isso? porque é o conhecimento mas a prática a fé mas a ação a fé mas a ação isso é fantástico e isso transforma vida estudamos a Seichonoe pra descobrir o quão maravilhoso é pra praticá-la e quando nós praticamos a gente fala meu Deus, isso é fantástico voltamos a estudar e praticamos e estudamos e praticamos e assim a nossa vida se torna um constante crescimento e aperfeiçoamento se você hoje está a mesma pessoa do que há 10 anos atrás isso é porque você ficou estagnado nós temos que crescer gente é crescer constantemente esse ano você tem que fazer uma coisa mais especial do que o ano anterior aí as pessoas pensam em especial ah, eu tenho que ir pra Lua eu tenho que viajar de foguete eu tenho que ser o homem mais bilionário do planeta eu tenho que comprar uma Ferrari eu tenho que pular de paraquedas sem paraquedas então as pessoas ficam pensando nas coisas mais mirabolantes quando às vezes é a coisa mais simples esse ano eu vou ser mais educado do que o ano passado esse ano eu vou ser muito mais polido do que o ano passado esse ano eu vou ler um livro coisa que eu não fiz ano passado esse ano eu vou me exercitar mais esse ano eu vou ser mais carinhoso esse ano eu vou mandar mais mensagens de carinho para os meus familiares esse ano eu vou visitar mais meu pai vou visitar mais minha mãe esse ano eu vou fazer seja lá o que for mas que seja algo prático concreto que leve felicidade de gratidão às pessoas pode ter certeza que você vai começar a se transformar a Sei Tchonuê é um local de responsabilidade é um local de corajosos dispostos a praticar a verdade abandonar os maus sentimentos os maus pensamentos e os maus hábitos construir aquilo que é maravilhoso e fazer da sua vida uma vitória infalível não é à toa que uma das normas que a sétima norma dos praticantes da Sei Tchonuê diz avançar crendo sempre na vitória infalível por que que nós falamos avançar crendo sempre na vitória infalível porque nós tomamos a consciência que nós somos vida de Deus e como é que a gente toma consciência que nós somos vida de Deus é porque nós abrimos os olhos mentais e vemos a luz de Deus ora se Deus está em tudo incluindo em mim reconheço e agradeço sou filho de Deus então está na hora de agir como um verdadeiro filho de Deus superando limitações superando aparentes fracassos superando tristezas e plantando amor e gratidão para que o meu eu de amanhã seja sempre melhor que o meu de hoje vamos então para a prática da meditação Shinsokan para que possamos manifestar ainda mais a nossa imagem verdadeira para que possamos agir pensar agir e fazer do conhecimento uma vivência prática no nosso aprimoramento lembraram que nós faremos hoje uma das modalidades da meditação Shinsokan nós temos por hábito nas reuniões fazer a meditação Shinsokan básica hoje nós vamos fazer uma das variações que consta no livro de minha autoria Meditação Shinsokan Ver e Contemplar Deus extraído do livro Explicações Detalhadas da Meditação Shinsokan de autoria do professor Masaharu Teriguchi vamos lá então muito obrigado muito obrigado uma reverência muito obrigado muito obrigado podemos nos sentar muito obrigado como dito nós faremos agora uma das variações da meditação Shinsokan que consta no livro Meditação Shinsokan Ver e Contemplar Deus é Meditação Shinsokan para contemplar a aura suave como a lua cheia no livro inclusive ela consta na página 99 e ela é muito gostosa ela é muito especial e nós a faremos quem tiver o livro em casa pode acompanhar pelo livro ou acompanha agora a orientação da meditação Shinsokan então assumindo a posição de oração canto evocativo de Deus ó Deus Pai que dais vida a todos os seres viventes abençoai-me com o vosso espírito eu vivo não pela minha própria força mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra as minhas obras não sou eu quem as realiza mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra ó Deus que vos manifestastes através da Seite Onoe para indicar o caminho dos céus e da terra protege-me Deus muito obrigado muito obrigado muito obrigado ó Deus Criador de todo o universo que dais existência a minha vida fazei fluir para o meu interior o vosso infinito amor e fazei resplandecer a luz espiritual de amor perdoai os pecados de todas as pessoas e amai a todas elas ó Deus Criador de todo o universo que dais existência a minha vida fazei fluir para o meu interior vosso infinito amor e fazei resplandecer a luz espiritual de amor perdoai os pecados de todas as pessoas e amai a todas elas ó Deus Pai Criador de todo o universo que dais existência a minha vida fazei fluir para o meu interior vosso infinito amor e fazei resplandecer a luz espiritual de amor perdoai o pecado de todas as pessoas e amai a todas elas ó Deus Pai Criador de todo o universo que dais existência que dais existência a minha vida fazei fluir para o meu interior vosso infinito amor vosso infinito amor e fazei resplandecer de todas as pessoas de todas as pessoas e amai a todas elas o infinito amor amorosa pura e amai a todas as pessoas e amai a todas elas o infinito amor e amai a todas as pessoas perdoa os pecados de todas as pessoas e ama todas elas perdoa os pecados de todas as pessoas e ama todas elas o infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser minha aura é suave e calorosa pura e afável transmito paz e alegria a todas as pessoas minha aura é suave e calorosa apura e afável transmito paz e alegria a todas as pessoas perdoa os pecados de todas as pessoas e ama todas elas perdoa os pecados de todas as pessoas e ama todas elas o infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser minha aura é suave e calorosa pura e afável transmito paz e alegria a todas as pessoas perdoa os pecados perdoa os pecados de todas as pessoas e ama todas elas perdoa os pecados de todas as pessoas e ama todas elas Deus muito obrigado muito obrigado agora mentalizemos essas palavras por alguns minutos visualizando essa aura com uma espessura aproximada de 30 centímetros brilhando em volta de todo nosso ser somos agora o próprio amor de Deus a própria vida de Deus tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto